Música Está começando mais uma edição extra, programa que você já acompanha, que discute os principais temas discutidos na Assembleia Legislativa. Vamos conversar hoje sobre o resultado eleitoral, a vitória de Jorginho Mello ao governo do Estado. A gente vai falar sobre as principais prioridades, as especulações sobre o secretariado, o que ele já falou sobre o governo que começa em janeiro, no dia 1º de janeiro. A gente vai falar também sobre os 10 anos da agência AL e sobre o teste de integridade feito na Assembleia Legislativa das urnas eletrônicas usadas no processo eleitoral, no primeiro e no segundo turno. Os nossos convidados de hoje são os colunistas Paulo Chagas, do portal tvbv.com.br e Richard Ritter, do Hora Política, do portal Hora Política. Eu quero começar a nossa conversa agradecendo a presença de vocês, Paulo e Richard, muito obrigado pela participação. E eu quero começar a conversa sobre o governo Jorginho Mello. O nosso governador eleito, ele foi eleito com 70,69%, quase 3 milhões de votos. Eu queria uma análise inicial de vocês, Richard e Paulo, sobre como é que ele começa o governo. Primeiro, ele começa com um respaldo popular gigantesco, 70% dos votos, a maior diferença no Brasil em termos de eleição para o governo do Estado. E uma análise inicial, por favor, de vocês, sobre o início do governo com essa votação expressiva. Quem começa, Paulo ou Richard? Tá bem, obrigado então. E um abraço a você, Richard, conhecê-lo até praticamente a partir do vídeo. E o teu pai, Pinho Ritter, um grande amigo. Fábio, também um grande abraço a você e todo o pessoal da Assembleia Legislativa, e que nos acompanham em mais uma gravação do Edição Oeste. Então, daqui a pouquinho a gente vai explanar melhor e abrir exatamente como poderá ser o governo de Jorginho Mello e falar a respeito de como foi a eleição dele. Um abraço a todos vocês e é um prazer estar de volta aqui na edição. Richard, foi uma votação expressiva, né? 70 pontos, 69%. O Jorginho ainda pegou carona aí na popularidade aqui em Santa Catarina e no sul do país do Bolsonaro. Uma avaliação preliminar sua, por favor, sobre sinistro de governo com essa votação. Boa tarde, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Paulo, telespectadores da TVA1. Bom, primeiramente é um prazer, né, Paulo, dividir a tela contigo, né? Tu que foi colega do meu pai, do Plínio, né, na década de 80, 90, e hoje tu conduz uma maestria até hoje de jornalismo, né? Então é sempre um prazer. Bom, em relação a Jorginho Mello, de fato, né, Fábio, foi uma votação expressiva. Pra algumas pessoas que achavam que ainda a onda Bolsonaro não existir no nosso estado, ela existe ainda. Tá comprovado aí, né? Não só o Jorginho, mas também os deputados, por exemplo, Carlinho Detoni e Ana Campagnolo, né, ficaram em primeiro lugar. Inclusive, acho que a Ana Campagnolo foi a mais votada até hoje na história, né, da Assembleia Legislativa, né? Teve o maior número de votos até hoje, né? E realmente, assim, outra coisa também é a seguinte, a gente tem que parabenizar o Jorginho, né? Também não foi só onda Bolsonaro, mas também foi muito trabalho, como todos os outros candidatos também, né? Décio Lima, por exemplo, surpreendeu, né? Quem diria que o PT chegasse ao segundo turno, concorrer contra o finalista. A gente tem que parabenizar o Jorginho, porque também montou uma equipe excelente, com vários profissionais, entre eles jornalistas, inclusive os braços direitos do Jorginho e os dois filhos dele, Bruno Mello e Felipe Mello, né? Um advogado de cirurgião dentista. Então, quer dizer o quê? Foi uma organização, como todos os outros, mas prevaleceu aquele que batalhou mais, né? Então, tá aí o resultado, né? Acho que foram mais de 70% dos votos para o Jorginho Mello, né? Paulo, o governador eleito nunca escondeu que esse era um sonho, governar o Estado era um sonho que ele acalentava há muito tempo, desde que ele entrou na política. Ele começou aos 18 anos, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidiu, inclusive, a Assembleia Legislativa. Imagino que ele não vai ter a dificuldade que o governador Moisés teve no início do governo, que foi justamente essa interlocução com a sociedade e com a Assembleia Legislativa. Vamos avaliar, vamos fazer uma análise inicial agora sobre essa interlocução. Além do mais, ele vai ter, a maioria, vai ter uma forte bancada na Assembleia Legislativa, o que é importante. O Jorginho Mello já vai começar dialogando, né? Conversando com a Assembleia. Imagino que ele não vai ter problema nesse sentido. Pois é, esse é um dos pontos que eu tenho até escrito em minhas colunas, nos portais de Santa Catarina. E até dizendo mais, agora entrando, então, basicamente na eleição de Jorginho Mello, é uma pessoa extremamente qualificada, tem uma formação como advogado e tem uma carreira política de bastante êxito, né? Vereador, foi deputado estadual, deputado federal, chegou ao Senado e agora chega, então, ao governo do Estado de Santa Catarina. Tudo isso, claro, tem os próprios méritos. Teve também todo um envolvimento da onda bolsonarista, mas, como disse aí o Richard, realmente ele tem os méritos de ter conquistado esse espaço e ter feito uma campanha bastante consistente, bastante brilhante, digamos assim. No tocante ao que ele vai encontrar pela frente, a partir do momento em que assumir o governo do Estado, em janeiro de 2023, será talvez uma das gestões mais tranquilas que eu posso pensar em termos de governança. Uma bancada com 11 deputados estaduais que já vai lhe favorecer logo no início. Logicamente, ainda terá toda a composição que está sendo hoje desdobrada e com diálogos que a gente sabe que está acontecendo dentro da Assembleia Legislativa, entre os parlamentares, eu quero crer que ele terá pelo menos 29, 30, 31 deputados ao lado dele da gestão. A oposição ficará em minoria, obviamente, dentro deste percentual que a gente imagina nas composições. As negociações para a liderança, inclusive, dentro da Assembleia Legislativa, também já começaram, a gente sabe disso. Vai depender, obviamente, quem será hoje o presidente, hoje não, mas em 2023, o presidente da mesa diretora. Passa por aí também a condução do governo de Jorginho Mello. E eu quero crer que não será simplesmente uma participação efetiva do PL exigindo a presidência da mesa, porque pode colocar em risco, de repente, essa composição em que Jorginho Mello vai precisar contar dentro da Assembleia Legislativa. Então, entra aí, talvez, o MDB fortemente indicando essa cabeça para a mesa diretora e as coisas vão se ajustando devagarinho. Então, diante disso tudo, ainda tem toda uma composição estadual, aliás, federal, pois ele tem aí seis deputados federais, mais um senador, e ainda esse ajuste que ele terá com esses partidos de apoio, com certeza Jorginho Mello terá uma gestão bastante tranquila e ainda com bons recursos em caixa, acredito assim. A gente vai falar em seguida sobre como é que vai ser, o que a gente pode esperar do relacionamento do governo do Estado com o governo do Lula. Mas antes disso, eu queria que o Richard falasse um pouco sobre o relacionamento dele com a Assembleia Legislativa. O senador Jorginho, governador eleito, tem habilidade política, sabe como é que funciona o Legislativo. Eu imagino que ele não vai ter problemas, né? Você concorda com a avaliação do Paulo, Richard? Concordo, concordo sim, perfeitamente. É bem colocado pelo Paulo. Inclusive, o seguinte, o Jorginho, todo mundo conhece ele pelo Brasil inteiro por ser um diplomata, né? A diplomacia, né? Recentemente, inclusive, ele afirmou em algumas entrevistas agora, após o período eleitoral, que embora o Bolsonaro não tenha se elegido, mas ele vai ter um gigantesco trabalho para formar em conjunto com o governo petista, né? Federal. Então, quer dizer o quê? Além do, como o Paulo falou, os deputados federais e estaduais aliados. Uma coisa também que dá para a gente colocar é o seguinte, essa escolha pelo MDB para a presidência da Assembleia é perfeito, porque aí o PL consegue trabalhar, né? Todos os projetos, inclusive, estão cogitando também a presidência maior de Nadal, o Von Ney Weber, né? São dois deputados muito experientes, já que já vêm de outros mandatos que se reelegeram, né? Acredito que não terá problemas maiores. Paulo, essa composição com o MDB para fechar a escolha da mesa diretora, você acha bem provável, né? Que é bem possível que aconteça? É bem possível, eu vou dizer mais. Eu conversei há alguns dias aqui em Larges com o presidente da Assembleia Legislativa hoje, o Moacir Sopelsa, e demoradamente essa conversa ele foi revelando que há uma necessidade exatamente de que, para que se conjecture, digamos assim, todo esse acordo, todo esse envolvimento partidário para que o Jorginho Melo tenha uma melhor governabilidade a partir do momento em que ele assumir, vai passar exatamente por um diálogo bastante propício para que o MDB seja hoje o cabeça de chave na mesa diretora. Tendo aí, então, o nome, por exemplo, de Mauro de Nadal, que é uma das fortes lideranças dentro do Legislativo, e a partir, então, destas composições, as coisas começam a se encaminhar mais naturalmente. Aí depois vem os outros demais partidos, partidos como o PP, o PSDB, o PSD, que são partidos também de uma linha direita, de uma linha conservadora, e que vão compor toda essa negociação que hoje está sendo desenvolvida dentro da Assembleia Legislativa. Então, tendo este ajuste, o MDB, de cabeça, e a todos os demais partidos congregados, Jorginho Melo vai navegar em mares bastante calmos diante de um governo do Estado de Santa Catarina. Caberá a ele, com inteligência, também capitanear toda essa formação para que o Estado de Santa Catarina seja o mais beneficiado diante deste governo. Vamos falar um pouquinho sobre como, qual a expectativa do Jorginho governador conversando com o governo Lula. Ele já falou que ele vai estabelecer uma conversa republicana, vai defender os interesses de Santa Catarina. Se a gente já lembrou que ele vai ter um senador alinhado lá, o Jorge Seift, queria uma análise inicial de vocês, do que vocês esperam em relação a isso. Ele falou que vai cobrar recursos para Santa Catarina. Aliás, é uma pauta que foi recorrente durante a campanha, de que Santa Catarina recebe menos recursos do que deveria. Eu queria uma análise inicial de vocês sobre isso. Como é que deve ser esse relacionamento do Jorginho com o governo Lula? Bom, muito bem. Com relação a um governo, digamos, adverso ao PL, são bem antagônicos. O Partido Liberal com o Partido Trabalhista. Jorginho Melo é diplomático, bem disse o Richard. Ele, com certeza, vai entrar para um diálogo bastante aberto, franco, diante das necessidades de que se tem que governar pelas necessidades de um povo, e não pela ideologia ou pelo partido político. É o que se espera quando os líderes se encontram nesse sentido. Então, tudo o que se fala hoje, digamos assim, com esses medos, esses temores que existem envolvendo o Partido dos Trabalhadores, o PT e tudo mais, eu acho que talvez não se consolide. Vai haver, realmente, uma forte pressão popular. E Jorginho Melo, diante desta visão de grande estadista, de grande político, ele vai saber contornar todas as dificuldades, terá uma aproximação bastante veemente diante das necessidades, vai pontuar, realmente, as necessidades que existem para o Estado de Santa Catarina, em questões que, inclusive, já ficaram pendentes desde o governo de Dilma Rousseff, como a duplicação da 470, a finalização da 101 e também a própria BR-282. E, a partir destes diagnósticos, há uma necessidade, claro, de uma aproximação bastante forte, sem olhar a ideologia. É assim que eu penso, pelo menos, nesse momento inicial. Richard, eu quero pegar o gancho do Paulo e parece que uma das pautas mais importantes que o governador eleito Jorginho Melo vai levar à Brasília vai ser o investimento nas rodovias federais, duplicação da BR-470, enfim, obras na 282, como o Paulo já falou. E lembrando, inclusive, que o senador Jorginho Melo questionou a decisão do atual governador Moisés de colocar dinheiro estadual em obras federais. Me parece que essa vai ser uma pauta importante do governador Jorginho Melo ao governo do PT. Não é, Richard? Perfeito. Concordo também com o Paulo, que ele falou. Aí, assim, vem o que a gente comenta muito, vem a pressão popular. Mas aí, por trás da pressão popular, o que vem? Vem entidades muito importantes. Vamos supor, Fiesc, que é uma entidade que está 100% ajudando essa gestão de todos os políticos que concorreram ao governo do Estado, mas agora é o Jorginho Melo. O próprio Jorginho Melo afirma que ele está fazendo uma parceria enorme com a Fiesc. Para quê? Para fazer essa avaliação precisa, detalhada, dessas nossas estradas, que estão literalmente precárias, para trazer esses recursos do governo federal e aplicar em Santa Catarina. Então, acredito que não haverá problema maior para o Jorginho em relação a isso, em termos de governo federal, até porque, como eu repito, há entidades, há uma pressão popular por trás. Paulo, o Risto falou na Fiesc, que a Fiesc tem feito relatórios detalhados e muito consistentes sobre a situação da malha rodoviária e da infraestrutura do Estado mesmo para escoamento da produção, que realmente causa prejuízos gigantescos todos os anos. Esse assunto é relevante e certamente vai estar na pauta do governador eleito. Claro, antes mesmo das eleições, a Fiesc, como entidade extremamente representativa no Estado de Santa Catarina, entregou esta pauta de reivindicações a todos os candidatos. Houve aí o comprometimento de cada um, sem mesmo saber qual seria o resultado das eleições. E Jorginho Melo, com certeza, está ciente de todas essas reivindicações, porque nós temos a certeza de que o trânsito, ou seja, as rodovias, vão merecer uma atenção toda especial. Eu não discordo, por exemplo, da aplicação de recursos estaduais, como fez o governador Carlos Moisés, até porque ele tem uma preocupação com o Estado de Santa Catarina e como quem transita por essas estradas são os catarinenses, ele não pensou exatamente só numa esfera federal, porque os catarinenses precisam dessas rodovias em boas condições. Então, eu concordei, de certa forma, com essa aplicação desses recursos que realmente foram importantes para a condução dessas obras. O governo federal teve também uma participação mais efetiva em diante de uma pandemia que acabou fazendo investimentos estrondosos nos estados e Santa Catarina não escapou disso e realmente faltaram recursos para a pavimentação de estradas, para a infraestrutura. Em diante desta questão, eu até concordo, então, com a posição de Carlos Moisés. E Jorginho Melo, se for preciso, também vai ter esse tipo de ação pensando exatamente na qualidade de vida dos catarinenses e exatamente no transporte da nossa produção, que é extremamente necessária ter aí uma infraestrutura de qualidade para que isso aconteça. Eu queria uma análise de vocês também sobre a fala do governador eleito diante das manifestações que bloquearam as estradas no país inteiro e também em Santa Catarina. Ele fez uma fala, me parece, sensata, entendendo o que originou a motivação dos manifestantes, mas pedindo que o direito de ir e vir da população não seja prejudicado. Qual a análise de vocês sobre a fala do governador eleito? Olha, essa é uma atitude que deveria ser realmente geral de uma certa maneira em toda a questão política. Jorginho Melo foi também enfático, assim como foi o presidente da República, alertando para a necessidade de que estas intervenções, nessas rodovias, esses manifestos não acontecessem da forma como aconteceram. Ainda há algumas rodovias bloqueadas, mas a negociação está acontecendo por parte da Polícia Rodoviária Federal e isso deve, então, ter um fim até no máximo nesta sexta-feira. Mas a participação do governo do Estado, a participação do governo federal, com uma fala mais incisiva, mais direta, deu um recado claro de que isso não pode acontecer porque interferir no direito de ir e vir realmente não se consolida como uma forma democrática, não se consolida como uma verdadeira forma de se manifestar. Então, acho que ele fez corretamente essa análise e também os manifestantes, aos poucos, entenderam o recado e agora estão liberando as rodovias. Perfeito. Bem colocado, Paulo. A gente tem que fazer uma diferenciação, né? O que assadiu e o que não faz bem, né? Então, assim, está evidente, está claro, né? Que há manifestação ali irregular que está prejudicando, gerando milhões de prejuízos ao nosso Estado, afetando a área da saúde, enfim, uma série de prejuízos, né? É uma diferença bem grande entre tu pegar a tua bandeira, a tua camisa do Brasil e tu fazer uma manifestação sadia, orientação da polícia, né? Não trancando o trânsito, não prejudicando ninguém. E outra manifestação que está prejudicando inúmeras coisas ao nosso Estado. Então, eu acho que há uma divisão aí entre o bem e o mal, entendeu? Então, agora que, como o Paulo falou, a polícia está conseguindo monitorar, está conseguindo amenizar a situação. Acredito que até sexta-feira as coisas fiquem 100% adequadas. Paulo e Richard, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta e continuando a falar sobre o que esperar do governo do Jorginho Mello a partir de janeiro. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a edição extra. Estamos conversando hoje com o colunista político Richard Ritter, do portal Hora Política, e Paulo Chagas, do portal tvbv.com.br. A gente terminou o bloco passado falando sobre as negociações, como é que vai ser o início do governo Jorginho Mello, sobre o lado das conversas com a Assembleia Legislativa, com o governo federal, e vamos começar a falar agora sobre as prioridades do governo. Ele já adiantou algumas coisas, ele disse que quer ser o governador da educação e do emprego e que deve começar imediatamente um mutirão da saúde. Paulo, vou começar a conversar contigo agora nesse segundo bloco. O que você espera do governo Jorginho Mello em relação a políticas públicas? Ele já falou algumas coisas, já adiantou algumas coisas, deu algumas sinalizações. Falou que quer incentivar o emprego, inclusive citou a iniciativa dele do Pronamp a nível federal, falou do mutirão da saúde e também falou de investimento maciço em educação. O que esperar aí desse início de governo Jorginho Paulo em função do que ele falou na campanha e também já nas entrevistas como governador eleito? Bem, eu como formador de opinião e especificamente nesse campo político, eu confesso que vou estar bastante atento às ações do governador Jorginho Mello, até porque também acompanhei durante a campanha atentamente todas as posições, todas as plataformas de governos apresentadas e Jorginho Mello reiterou muito o assunto educação, reiterou muito o assunto da saúde e todas as falas dele forçavam para, ou melhor, se encaminhavam para que se ele estivesse no governo do Estado, ele teria realmente iniciativas bastante fortes no sentido de que teriam resoluções imediatas. E acompanhei também já por parte da assessoria dele através do conteúdo enviado ainda ontem e hoje eu repercuti nos meus espaços, falando exatamente de que ele vai tomar conta do campo da saúde atuando basicamente nos mutirões por Santa Catarina, já contratando os hospitais e os médicos para que esse seja o primeiro ato dele de governo. E é bastante sensata esta decisão, uma vez de que Santa Catarina realmente está necessitando de uma ação imediata nesse quesito das cirurgias eletivas bastante atrasadas e que foram bastante fomentadas durante a campanha, não só por Jorginho Mello, mas por todos os demais candidatos. Diante desta constatação, ele também vai buscar dar um apoio efetivo à educação, falou em faculdade gratuita, eu quero ver exatamente se ele vai conseguir implantar toda essa proposição que ele criou na sua campanha, fazendo com que essa iniciativa das universidades e das faculdades tenham realmente essa condição gratuita. Quero ver como ele vai conseguir os recursos, como ele vai contemplar e atuar bastante como ele disse, aumentando a régua da educação. Paulo, só complementando, em relação ao mutirão da saúde, ele fala em um represamento de 100 mil pacientes, que é bastante, e em relação às universidades, e começaria, pelo que ele falou na campanha, começaria em julho já, esse sistema de pagamento das mensalidades. Então, vamos aguardar se realmente isso tudo se consolida. Richard, qual a tua expectativa em relação ao que o governador eleito já falou em termos de projetos aí, de prioridades para o ministro do governo? Certo, Fábio. Bem colocado, como o Paulo falou, também a gente tem que ver que essa parceria também vem da delegada Marilisa, que é a vice de Jorginho, acho que é ela que vai tomar a frente também dessa carreta da saúde, que é um projeto que vai percorrer todo o estado de Santa Catarina, para tentar amenizar a situação. Bem como o Paulo falou, a situação também é crítica mesmo, realmente, na área da saúde aqui no nosso estado. Em relação à área da educação, é uma incógnita, bem como o Paulo falou, de onde vai vir tanto recurso para superar e suprir essa promessa que Jorginho Melo fez da faculdade gratuita. Ainda quando a gente fala em faculdades particulares, que é o sistema CAF. Há algumas comunitárias, mas não deixam de ser particulares também. Então, claro que a gente tem que ser positivo, a gente não pode ser pessimista, a gente tem que pensar no melhor para o nosso estado. Então, vamos aguardar. Agora, Paulo, a questão do emprego, é lógico que o governo do estado pode fazer e implementar algumas ações positivas e que estimulem, mas essa é uma questão que depende fundamentalmente da economia nacional. Qual a tua avaliação sobre isso? Concorda? Eu acho que o governo do estado pode ter um papel decisivo nessa área? Pois é, primeiramente, eu quero esperar que o governo federal tenha uma participação mais decisiva nessa questão da empregabilidade. Nós tivemos, apesar de toda essa pandemia, apesar de termos sérios problemas climáticos como a seca e inclusive até a guerra da Ucrânia, tivemos, obviamente, repercussões diretas aqui do Brasil e no estado de Santa Catarina. Mas, mesmo assim, houve um crescimento de empregos tanto no país quanto no estado de Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina, nesse quesito, não perdeu, basicamente, para os demais estados do Brasil. Foi um estado que teve um bom crescimento do campo empregatício e acredito que, a partir de todas essas conversações e negociações que Jorginho Mello terá com o governo federal e no momento em que, talvez, quando começar o governo petista e as coisas talvez não se consolidem diante de uma temeridade que foi muito colocada e reiterada nas prévias dessas eleições, se as coisas se andarem de forma correta e os empregados, aliás, os empresários começarem a ter uma visibilidade diferenciada, passarão também a acreditar no governo federal de que nem tudo que se pregava era realmente aquilo que se viu ou que se disse. E aí, então, com essa confiabilidade acompanhadas de uma gestão melhorada do Estado de Santa Catarina, melhor, digamos, com o Jorginho Mello do que Carlos Moisés e também uma boa gestão federal com uma união de diálogos entre outras formas de que as coisas se correspondam efetivamente, aí, então, teremos uma consolidação de que haverá novos investimentos e, com certeza, também teremos novos empregos para o Estado de Santa Catarina e no Brasil como um todo. Richard, qual a tua análise a respeito desse assunto, da questão da empregabilidade? A Santa Catarina pode fazer a diferença ou depende mais do contexto nacional, da política nacional de diminuição, de redução de desemprego? Bom, Fábio, é o seguinte, olha, a minha análise vai um pouco mais profunda, vamos lá. Santa Catarina, ela, realmente, hoje, atualmente, ela ainda está gerando empregos, ela está, hoje, no ranking bem colocada, basta a gente pegar as pesquisas da Fiesc e outras entidades. Mas eu vou mais a fundo, vamos lá. Jorginho Melo e a relação governo federal, o governo de esquerda, tá? A gente, antigamente, pegava, por exemplo, o PT, era extrema esquerda. A gente pode perceber que hoje o PT está mais para a centro-esquerda, inclusive aliado com o geral do Alckmin PSB, que é a centro-esquerda. Eu acredito que não há, não haverá problema maior em relação à geração de emprego também, em relação à gestão Jorginho Melo e à gestão Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Eu acredito que, como, repito, a gente tem que ser positivo, e eu acredito que não haverá problema. Paulo e Richard, vamos falar um pouquinho agora sobre especulações em torno do secretariado do governo Jorginho Melo. Ele já falou em entrevistas que vai divulgar oficialmente, começar a divulgar oficialmente os nomes a partir do dia 1º de dezembro. Mas, eventualmente, alguns nomes já começam a ser especulados, imagino, aqui em Flanópolis e também em diversas regiões. Um nome que me parece, que aparece em todas as rodas, é o da deputada federal Carmin Zanotto para a Secretaria da Saúde. Vocês apostam em mais alguns nomes? O que vocês têm ouvido aí das suas fontes? Paulo. Olha só, eu conversei demoradamente com a deputada federal Carmin Zanotto até na abertura das polagens recentemente aqui em Lages e perguntei a ela, Carmin, o teu nome está sendo cogitado para ser secretária de Estado da Saúde. Isso é verdade? A Carmin respondeu de que ela tem interesse, sim, e que também pensa em aplicar algumas ações que ficaram pendentes quando ela teve um pequeno início como secretária de Estado lá na época em que Daniela Reiner governou o Estado por 30 dias. E naquele tempo ela convidou o Carmin Zanotto e Carmin deu início a alguns projetos que ficaram apenas no início. E a partir de agora, se ela for realmente convidada, ela provavelmente vai aceitar e vai atacar então ações bem fortes em outras regiões que ela disse que gostaria, como no sul do Estado, como no norte do Estado e também no oeste do Estado, que são regiões que ela não conseguiu trabalhar efetivamente melhor quando esteve em terrenamento, ou aliás, num período curto como secretária de Estado. Então, a Carmin vai aceitar com certeza essa condição, ela hoje tem uma experiência bastante forte no campo da saúde, ela é enfermeira e ela tem tido uma atuação nacional dentro do Congresso e com uma boa aceitação em todo o território brasileiro, a partir das ações contra o câncer e ações preenentes envolvendo as ações que interessam para a saúde nacional. Então, com essa experiência que a Carmin tem como gestora, como parlamentar e como enfermeira ligada à área da saúde, eu não vejo realmente uma outra pessoa mais qualificada do que ela. Em outro campo que a gente já ouviu falar é a na própria Secretaria da Fazenda com o Paulo Eli. Talvez ele se mantenha como Secretário de Estado da Fazenda, até porque ele tem um alinhamento com o próprio Jorge Rio Mello e está realmente fazendo um bom trabalho agora na gestão de Carlos Moisés. Então, não será nem uma surpresa diante desta constatação de que Paulo Eli permaneça, então, na Secretaria da Fazenda e eu não arriscaria, então, outros nomes para outras pastas porque ainda é bastante cedo diante destas cogitações que estão sendo feitas de uma certa maneira prematuras. Richard, o governador eleito já falou que vai priorizar nomes técnicos e também falou que vai considerar essa questão regional. Qual a tua expectativa sobre o secretariado do novo governo? Pois é, então, Fábio, eu vou dar um pitaco também nos bastidores, não tenho certeza, mas assim, recebi ligações, fiz ligações, conversei com o filho do Jorginho Mello, que é o braço direito número um dele, o Felipe Mello, e o Felipe realmente me confirmou, a hipótese de duas pessoas, dois nomes, um é de Ralf Zimmer, defensor público do Estado concursado, que evidentemente que todos os trâmites legais vai pedir licença e provavelmente fará parte da primeira escalão do governo, até por ser amigo de infância, estudou junto com o Felipe Mello e amigo da família. Outro nome muito forte também que provavelmente será o chefe da Casa Civil será o prefeito de Balneário Camboriú, o Fabrício, que teve todo o tempo acompanhando e assessorando o Jorginho Mello na campanha, se filiou recentemente ao PL, são nomes que me chegaram até a nossa redação por fontes seguras. Agora, como o Paulo falou também, é cedo ainda, é prematuro a gente afirmar alguma coisa, o próprio Jorginho também em entrevistas ao Rivo afirmou que ainda não tem certeza, mas em breve, em dezembro ele vai anunciar. Sim, o secretariado, é claro, vai seguir as diretrizes do governo. Vou voltar um pouquinho para o que o Jorginho pretende fazer, algumas coisas que ele já andou falando depois que ele foi eleito. Ele falou também que pretende divulgar mais o Estado, falou inclusive das festas, enfim, mostrar mais para o Brasil o que Santa Catarina tem e também melhorar os aeroportos. Florianópolis já tem um aeroporto de padrão internacional. Eu queria que vocês comentassem também um pouquinho isso. É importante isso, divulgar o Estado, atrair mais divisas, atrair mais turistas, fazer um trabalho mais profissional nesse aspecto e que também tem ligação com essa questão aeroportuária de infraestrutura, não é, Paulo? Sim, eu quero citar o exemplo aqui da Serra Catarinense de Lages. Nós temos um aeroporto que tem apenas um voo diário através, inclusive, dos incentivos dos custos dos combustíveis de uma forma em que o governo do Estado colaborou para que isso pudesse acontecer em outras regiões também, para que tivessem voos regulares, voos comerciais com a redução dos combustíveis, com alguma forma de incentivo. Tomara que isso não caia, porque se isso acontecer, então, Jorginho, se isso acontecer, provavelmente, Lages, por exemplo, será uma das regiões bastante prejudicadas com a ausência de um único voo que temos hoje através da Azul. Então, Jorginho Melo, com certeza, está bastante preocupado com o desenvolvimento das regiões, em especial as regiões mais carentes, como é a da Serra Catarinense e a do Meio Oeste, para que possam realmente ter novos estímulos até no campo da indústria e no campo do transporte e num estímulo bastante alto ao turismo. Nós, hoje, vivemos aqui na Serra Catarinense com um crescimento bastante forte do turismo regional e isso tem dado uma ligação bastante forte com relação ao litoral. Hoje, as pessoas não olham apenas Santa Catarina para as praias, olham para a serra e olham para outras regiões que precisam também de um estímulo nesse sentido. Eu estive morando o ano passado em Chapecó e havia já uma conversação de que Chapecó também se introduzisse fortemente no campo turístico. Entrou-se num consenso de que, pelo menos, o turismo de eventos na região oeste poderia ser mais consolidado. E eu acho que o governador agora eleito, e isso fez parte também do seu plano de governo, ele vai dar um olhar bastante amplo nesses campos de atuação e as cidades, as regiões, poderão, sim, acreditar que terão esse estímulo, esse incentivo a partir do dedo e a mão inteira do governo do Estado. Pois é, Fábio, eu concordo plenamente com o Paulo também, tá? A questão do ecoturismo, hotéis, fazendas são muito fortes na Serra, em Lages, agora o ecoturismo também está difundindo em Chapecó, naquela região meio oeste, oeste, extremo oeste, São Miguel do Oeste, trilhas, enfim, e quanto ao aeroporto, realmente, de fato, Chapecó é outro caso, por exemplo, como Lages, né? Essa parceria entre o prefeito Chapecó, João Rodrigues, e o Jorginho Mello, agora, o vosso futuro governador, acredito também que vai melhorar a situação no aeroporto Chapecó, onde empresários ligados à SIC, várias entidades que comandam a cidade, vivem reclamando, né? Porque uma hora evolui e volta, uma hora evolui e volta, e fica nessa incógnita toda. Eu queria também, vamos falar um pouquinho sobre a transição. Logo que saiu o resultado do segundo turno, o governador Moisés publicou um decreto, estabelecendo ali uma equipe de transição, colocando o governo à disposição do governador eleito. O governador eleito já indicou representantes e a transição, efetivamente, já começou. Parece que vai ser uma transição tranquila e é importante que isso aconteça, que aconteça desse jeito nesses dois meses para que o governo eleito já comece, não perca tempo, né? Nesse início de governo, né? Muita informação, por mais que o governador eleito, Jorginho Melo já tenha dito que já tem muita informação sobre o Estado, é claro, mas é sempre bom que essas informações sejam prestadas com rapidez e com precisão pelo governo atual para que o novo governo já comece, já comece bem, né? Para que não perca tempo nesse início de gestão, não é, Paulo? É verdade. Embora a transição seja parte da lei, eu aplaudo aqui a atitude de Carlos Moisés de antecipar toda essa questão envolvendo o processo de transição. Ele se adiantou, ele já abriu as portas, ele publicou o decreto e deu toda a tranquilidade assim que ele soube quem era o governador eleito e a partir desta tomada de decisão, sim, Jorginho Melo já está com a equipe trabalhando e a certeza é de que teremos uma transição bastante tranquila. Carlos Moisés está preocupado com a transparência, ele está preocupado em transmitir uma imagem positiva nesses momentos que ele está encerrando o próprio governo. Ele que teve um período conturbado, principalmente nos primeiros dois anos, conseguiu basicamente dar um avanço nos seus atos, no seu trabalho dentro do governo do Estado a partir dos últimos dois anos e ele quer deixar realmente uma imagem extremamente positiva e por isso ele está sendo solidário, já decretou essa transição de forma ágil, rápida, transparente e que dará toda a tranquilidade para que a equipe de Jorginho Melo possa se interar dos projetos, dos processos, do dinheiro em caixa, enfim, tudo o que está inacabado e tudo o que está pendente para que se consolida então na sequência a partir já de 2023 e dar esta tranquilidade ao povo catarinense e é exatamente essa a medida que devia ter sido domada por isso eu quero até cumprimentar Carlos Moisés diante desta iniciativa. Bem colocado, Paulo, Moisés está de parabéns essa transição todo mundo sabe é um processo complicado às vezes quando há essa rixa ideológica de partidos bem como o Paulo falou então Moisés deixa um legado deixa grandes obras e embora tenha passado toda essa dificuldade processo de impeachment perseguições e etc por exemplo o complexo hospitalar que vai ser uma referência na América Latina entendeu e evidente como a própria gente falou no início do nosso comentário Jorginho é um diplomata Moisés é outro o resultado não seria não seria diferente só para fechar esse bloco e ainda falando sobre o futuro governo parece importante comentar também que o governador eleito falou que não vai parar nenhuma obra as obras iniciadas vão ser concluídas ele falou disso respeito ao dinheiro do contribuinte ao dinheiro público enfim isso é importante também porque o cidadão não gosta de obras que são interrompidas por um novo governo só por questões políticas Fábio eu não recordo aqui do governador eleito o Jorge Tomelo ter prometido que daria continuidade às obras por exemplo do plano mil mas ele falou nas entrevistas neste final de semana e até neste material de imprensa que a gente recebeu de que vai dar uma continuidade a um plano municipalista que vai dar uma atenção às pessoas que vai dar uma atenção aos municípios e então deu a entender que tecnicamente ele vai sim dar uma continuidade ao plano mil talvez não com esse nome dar uma nova denominação e não exatamente como o Carlos Moisés já vinha trabalhando antes mesmo das eleições que era o plano municipalista e como o Jorginho declarou que é também um gestor municipalista eu quero crer que a partir desta tese que ele já colocou que vai dar sim continuidade ao plano mil e dar continuidade às obras iniciadas essas obras são importantes e quando um governo assume ele assume o ônus e o ônus então as obras que hoje estão inacabadas ele obviamente terá que dar continuidade e terminar faz parte de um processo de governabilidade esse tipo de trabalho e claro mais adiante ele vai implantando as suas ideias os seus projetos os seus planos de governo os planos de atuação para também marcar o seu nome e construir também a própria história é nesse sentido que eu acredito que dentro do plano municipalista de Jorge Numelo estejam sim essas contemplações das obras inacabadas o governador realmente falou que pretende continuar dando apoio aos municípios ele falou que são os municípios é claro que as pessoas sabem das demandas enfim no dia a dia sabem das obras que são consideradas mais importantes isso ele já sinalizou realmente não é? sim sim perfeito o Jorginho confirmou que vai haver esse plano municipalista detalhado inclusive que ele vai percorrer todos os cantos do estado como ele mesmo fala as próprias palavras do nosso futuro governador e quem gosta de uma obra inacabada o Fábio o Paulo ninguém então quem ganha é os catarinenses é o nosso estado então acredito que pelo alto nível de conhecimento de experiência como político o Jorginho tem ele vai dar sequência a todos os projetos essenciais para Santa Catarina Paulo e Richard a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre os 10 anos da agência aérea e sobre o teste de integridade das urnas eletrônicas a gente já volta estamos de volta com edição extra no programa de hoje estamos conversando com os colunistas Richard Ritter do portal Hora Política e Paulo Chagas do portal tvbv.com.br nos dois blocos anteriores a gente falou sobre a expectativa em relação ao governo Jorginho Melo e a gente vai continuar falando sobre eleições só que agora sobre urnas eletrônicas o TRE fez na sede da Assembleia Legislativa o teste de integridade das urnas foram testes em 25 urnas eletrônicas e Paulo e Richard esse assunto foi forte durante praticamente todo o governo Bolsonaro questionamento sobre a segurança das urnas eletrônicas o TRE e o TSE enfim fazem toda a eleição esse teste que está sendo cada vez mais aprimorado e ampliado justamente em função dessas dúvidas e dessas informações aí que questionam os equipamentos a partir da vitória da derrota do presidente Bolsonaro da vitória da eleição do presidente Lula qual a expectativa de vocês em relação a esse assunto ele não vai a expectativa é que ele não fique mais tão em voga em destaque porque afinal de contas as eleições no país são feitas há quantos anos com as urnas eletrônicas até então não haviam sido questionadas qual a avaliação de vocês sobre esse assunto a partir de agora a partir de janeiro Paulo olha Fábio esse sim foi um assunto extremamente debatido conturbado preocupante e rendeu muito pano para a manga durante esses últimos dois anos eu entendo que mesmo com a legitimidade das urnas comprovadas com alguns testes ainda este assunto será muito debatido a partir do ano de 2023 haverá ainda muita gente contestando e haverá muito assunto a ser discutido dentro do congresso com essa tese de que precisa ainda ter uma comprovação paralela com relação aos resultados das urnas o que se entende é que não se pode hoje ficar nas mãos de poucos a manipulação digamos assim o controle não manipulação mas o controle dos resultados apenas nas mãos de poucos e sim ter mais transparência para toda a sociedade brasileira desses resultados eu entendo que talvez seja importante ainda a continuidade desse debate porque isso já havia sido aprovado dentro do congresso que se teria essa conduta de uma avaliação digamos assim de resultados paralelos e depois as coisas mudaram a partir de um novo entendimento do STE e então ficou apenas o controle absoluto do STE então diante de toda essa polêmica seria importante que o assunto fosse retomado e que as próximas eleições sim acontecessem essas transparências de forma mais evidente mais claras e essa contagem paralela não faria mal nenhum se é que todo mundo fala que nós estamos dentro de uma democracia e que precisamos ter essa transparência então teríamos que ter talvez essa nova modalidade para dar mais tranquilidade num processo eleitoral Paulo antes de passar para o Richard explica um pouco melhor para o telespectador o que seria essa contagem paralela e o que exatamente os críticos das urnas eletrônicas defendem o pessoal confundiu muito as coisas não confundiu pelo menos tentaram confundir de que nós voltaríamos a ter as cédulas manuais e simplesmente encerraríamos o voto eletrônico não não seria nada disso além do voto eletrônico através das nossas urnas teria uma impressão paralela de um novo documento de um novo voto o voto seria computado de duas formas então a partir da impressão e também a partir da computação eletrônica ou seja então não teria nenhuma preocupação ao momento em que fosse ocorrer a apuração se tivesse alguma dúvida simplesmente faria uma recontagem também a partir do voto impresso então são duas formas de conduzir um processo eleitoral e que daria realmente essa tranquilidade essa transparência para toda a sociedade e toda essa polêmica envolvendo as urnas eletrônicas teria realmente um fim diante desses dois sistemas de computação Richard você acha que você concorda com o Paulo acho que esse assunto vai continuar forte evidente com toda certeza até porque assim eu acho que o desespero desses críticos da urna eletrônica é em relação no meio do processo ou seja quando sai o card de dentro da urna e vai até a somatória central no TSE é o TRE do Estado que é feito por exemplo aqui em Santa Catarina por bikers como teve ao vivo a transmissão no TRE então essa é a dúvida que certeza tem que esse chip não será trocado em nenhum momento até ser descarregado essa é a maior dúvida que paira entre os críticos das urnas entendeu outra coisa também conversei com o desembargador Leopoldo Brugman e com o diretor-geral do TRE de Santa Catarina Gonzalo Ribeiro eles me deram toda a certeza provaram e comprovaram que não há menor alteração nesse processo de votação em Santa Catarina e no Brasil mas sabe como é que é né Fábio aquela história inclusive esse teste de integridade feito na Assembleia Legislativa foi justamente para comprovar a lisura e a transparência do processo 25 urnas eletrônicas que foram sorteadas e que foram utilizadas nesse teste não é Paulo? É importante que se faça esse tipo de teste embora eu acredite que 25 urnas mesmo que sejam sorteadas ainda é um número bastante pequeno em comparando-se com a totalidade das urnas que são espalhadas por todo o Estado e espalhadas por todo o Brasil o próprio TSE acabou fazendo também um teste de urnas se não me engano só em 85 urnas e nós temos aí milhões de urnas espalhadas pelo Brasil então basicamente eu acho que é um número bastante pequeno bastante reduzido diante de uma necessidade e diante de uma compreensão que nós devemos ter a partir de agora de que as coisas precisam realmente ter mais transparência então esse debate vai ganhar força dentro do Congresso dentro do Senado até porque o próprio presidente hoje ainda Jair Bolsonaro ele conseguiu uma vitória bastante expressiva com bancadas liberais dentro do Congresso dentro do Senado e a gente acredita que a partir também da força desses novos parlamentares o governo federal e o próprio o próprio o próprio judiciário também eles terão uma nova visão diante desta necessidade então o assunto das urnas eletrônicas está longe de acabar está longe de ser um assunto consensual de que elas tenham uma visura por completo ainda hoje nós tivemos esses manifestos no caso esta semana exatamente com as contestações dos resultados das urnas então é preciso sim que haja um novo debate um novo consenso um novo debate e que isso de uma vez por todas termine essa tese de que não há necessidade deste voto em paralelo que saia realmente uma nova comprovação junto com o resultado apurado nas urnas eletrônicas agora Paulo e Richard mudando de assunto a Assembleia Legislativa está comemorando tem uma data comemorativa fechada agora no dia 1º de novembro foram 10 anos da agência Alesc 10 anos de criação da agência Alesc nesse período só passar uns números aí para vocês são 3 milhões e meio de acessos 12 mil matérias produzidas 9 mil galerias fotográficas 300 reportagens especiais é um serviço importante queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso nós profissionais de comunicação é um serviço importante que a Assembleia Legislativa tem prestado nesses últimos 10 anos não só a sociedade porque os dados estão ali transparentes elas podem qualquer cidadão pode entrar e saber sobre as as leis aprovadas os assuntos discutidos o que cada deputado está apresentando os projetos protocolados enfim as discussões em plenário mas principalmente subsídio para nós jornalistas que é uma fonte de informação diária e permanente tanto de texto quanto de imagens produzidas não é Paulo? é Fábio eu vou te confessar uma coisa eu cada vez que vou a Florianópolis e quando eu visito a Assembleia Legislativa eu faço questão de entrar nos bastidores da TVA de acompanhar os colegas e rever amigos que trabalham aí nas salas de redações no estúdio enfim cumprimentar todos principalmente aqueles que a gente tem mais afinidade que a gente conhece então eu acompanho quando vou aí de perto esse trabalho e fico impressionado com a atividade exercida pelos colegas profissionais e de longe hoje eu tenho realmente grande acesso através do portal eu estou inscrito nele eu recebo as informações também em tempo real tenho acompanhado a própria TVA acompanho as sessões quando elas estão acontecendo e recebo esse conteúdo basicamente quando se tem informações importantes e faço a replicagem nos meus espaços de comunicação e faço uso deles exatamente para dar também dar amplitude nas informações da Assembleia Legislativa para todo o estado de Santa Catarina a gente sabe que somente o portal da Assembleia somente a TV fechada ela não tem essa penetração em todas as sedes dos municípios do estado então quando nós que temos os nossos veículos de comunicação extraímos essas informações e mandamos de outra maneira não tirando a contextualização mas escrevendo de outra maneira para que as pessoas também tenham a noção do que está acontecendo dentro da LESC então todo esse trabalho inicial de vocês ele nos fornece um conteúdo nos fornece subsídio e são recursos essenciais para que a gente possa também desenvolver a nossa formação de opinião política porque eles estão recheados exatamente de qualidade de informações que a gente precisa tomara que isso continue sempre sempre e eu parabenizo todos vocês na Assembleia Legislativa por esse excelente trabalho eu sou até suspeito digamos assim porque eu costumo entrar duas, três, quatro vezes por dia no portal da Assembleia Legislativa para ver se tem novidade e sempre tem Paulo porque é uma forma de transparência as atividades e o processo legislativo porque não adianta a gente acabou de sair de uma eleição e não adianta o cidadão eleitor só votar e fazer e exercer aquele seu direito e dever cívico ele tem que acompanhar também acompanhando os próximos quatro anos o deputado que ele elegeu que ele colocou lá pois bem dessa forma claro nós vamos estar acompanhando eu quero dizer mais ainda viu Fábio este ano que vem eu vou estar mais presente na Assembleia Legislativa eu tenho hoje esses espaços de formação de opinião no oeste na Serra no sul também na Grande Florianópolis e vão precisar uma participação mais efetiva de minha parte vou conversar mais de perto com os parlamentares quero realmente ter uma interação com as equipes de trabalho nos bastidores e na Assembleia Legislativa criar um vínculo mais amplo e fazer com que a gente tenha realmente essa interação para que a informação chegue cada vez mais qualificada para que eu possa ter um entendimento profissional a partir das minhas colocações a partir exatamente das informações que são geradas aí na Assembleia Legislativa e esta equipe hoje completando 10 anos nunca deixou a desejar e eu espero exatamente nessas minhas visitas aí na Assembleia Legislativa que eu possa ter essa recepção e essa percepção dos profissionais e a gente contar com as informações importantes para que eu dê continuidade a esse trabalho que eu estou exercendo agora com muito orgulho e com muita vontade de fazer bem escrever o melhor possível sobre o que estiver acontecendo aí na Assembleia Richard como é que você acompanha o trabalho da agência Alesc e vê agora esse aniversário de 10 anos eu faço das palavras do Paulo as minhas porque eu não tenho o que contestar primeiramente eu queria dar parabéns a todos que fazem parte também que formaram desses 10 anos os que estão e os que passaram Lúcia Helena Nicolas a gente também tem que citar o seguinte que além de toda essa estrutura que nos fornece nós como os veículos jornalistas de política economia a agência Ales ela tem ela possui profissionais de alto nível gabaritados vamos por Marcelo Espinosa Ney Bueno foto jornalista Bruno Colasso enfim se eu esqueci algum nome mas enfim toda essa equipe forma também faz parte né elabora um conteúdo de alto nível para fornecer para nós né Paulo então não tem o que o que acrescentar eu acho que o Paulo definiu bem certinho e eu só tenho que agradecer também como jornalista como parte de um veículo de comunicação também que a gente se alimenta através dessas informações que são geradas diariamente semanalmente Paulo Chagas eu quero agradecer a participação no edição extra de hoje Paulo Chagas colunista do portal tvbv.com.br obrigado pelo seu tempo de vir aqui conversar com os telespectadores do edição extra Fábio muito obrigado eu sempre me coloco à disposição de vocês eu tenho tido várias participações sempre que possível então vou atender o convite e sempre é um prazer estar confabulando com vocês e trocando ideias nesse espaço Richard Ritter colunista do portal Hora Política muito obrigado também pela participação e pela conversa hoje aqui Fábio eu que agradeço se puderes fazer só uma observação em relação ao inicial meu pai ele teve espaço ele trabalhou junto com Paulo Chagas e eu queria só falar uma frase que hoje se eu tenho onde eu estou hoje e o conhecimento que eu adquiri foi graças a um professor ao meu pai obrigado pai muito obrigado novamente o Edição Extra fica por aqui muito obrigado pela companhia e até a próxima o Edição Extra